Vamos até o sul do nosso estado, porque a rodovia Transerrados, que é uma importante via que escogrão na região sul do Piauí, recebe os primeiros pontos de pedágio. Esses pontos devem ser administrados por meio de uma parceria público-privada. A medida, no entanto, tem agradado a alguns e desagradado a outros. A TV Antena 10 foi à região sul do estado para conferir de perto a situação da chamada Transerrados, rodovia importante para escoar a produção do agronegócio, ali pelo Mato Piba. Saímos de Uruçuí até o entroncamento entre a PI 247 e a PI 397. Nosso destino é Bom Jesus. Por todo o caminho, os cerrados do Piauí se agigantam em forma de plantações. Os grãos que transformaram toda esta região em um dos maiores celeiros do país, com 6 milhões e 690 mil toneladas na safra 2022-2023. Daí, a importância da Transerrados para escoar toda esta produção. A PI 397 hoje é um verdadeiro tapete nos seus 236 quilômetros. Essa transformação aconteceu após o início dos trabalhos da CS Grãos, uma parceria público-privada com o governo do estado. A Transerrados, até agora, possui quatro pedágios, o que agrada a alguns e a outros sobra reclamação. Essa estrada antes era bem ruim, tinha buraco, era uma rodovia que não era muito sinalizada, não era boa, né? E agora está bem melhor. Vale a pena pagar o pedágio? Sim, sim, vale a pena, porque está bem sinalizado, é uma estrada aqui que está limpa, organizada, então, sim, vale a pena pagar o pedágio. A gente paga demais, é 10 por eixo, isso aí era para ser 5 no máximo. Continuamos pela Transerrados até o entroncamento com a PI 262 na Serra do Quilombo, onde seguimos para Bom Jesus. Um dos desafios para os motoristas com toneladas de peso da soja produzida na região de Bom Jesus é exatamente aqui, esse trecho, a subida da Serra do Quilombo, na PI 262. Porém, isso está muito perto de acabar. Olha só, é que o rebaixamento da serra está quase concluído, o que vai facilitar a vida de quem precisa transitar pelo local. O investimento aqui é da ordem de 12 milhões de reais. Como se vê, é uma subida complicada, mas a previsão é de que as obras sejam concluídas até outubro deste ano. Previsão até outubro deste ano e é claro que nós acompanharemos também o avanço dessas infraestruturas. É importante nós que estamos sempre falando aqui sobre o papel do agro e o quanto essas pessoas que trabalham com isso precisam ter vias e rodovias seguras e também em bom estado para continuar exercendo o trabalho. Então, vamos lá, 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 Obrigado.